A Carolina já garantiu seu kit para meia maratona, que são 21 quilômetros no próximo sábado. Ela corre há dois anos e é a primeira vez que participa da maratona de Porto Alegre. Eu consegui encaixar os treinos direitinho, não me machucar. A expectativa é a melhor possível poder correr na nossa cidade depois de tudo que a gente passou. É um momento de redenção para todos nós. Eu espero que as pessoas estejam na rua, apoiando os atletas, os profissionais, os amadores, que vai ser um momento bem feliz depois de tudo que a gente passou. A Maratona Internacional de Porto Alegre ocorre desde 1983 e cresce a cada ano, atraindo cada vez mais atletas. Neste ano, a maratona é um evento de retomada após as enchentes na capital. Mesmo com o aeroporto Salgado Filho ainda fechado, mais de 18 mil atletas de diversas partes do país e do mundo devem chegar a Porto Alegre até o final de semana para participar das provas. Os atletas buscam encarar 5, 10, 21 ou os 42 quilômetros de distância da prova. No sábado acontece a meia maratona, acontece a rústica de 5 quilômetros e a rústica de 10 quilômetros. Além da maratoninha, que é a corrida kids que a gente tem para a gurizadinha que está começando a correr. E no domingo nós teremos a maratona pura, como a gente chama, e também o segundo dia do desafio, porque há a possibilidade, tem em torno de 300 atletas que correm a meia maratona do sábado e a maratona no domingo, que ganha uma terceira medalha, uma medalha maravilhosa também. O Matheus corre há quase 5 anos e seu objetivo neste domingo é diminuir o tempo e se superar. Essa vai ser a minha quinta maratona. As três primeiras eu venho baixando o meu tempo. Consegui alcançar uma marca que é famosa no mundo, que é o Sub-3, ano passado, em Buenos Aires. Aí fiz uma última maratona não para tempo meu, ajudei outros e agora o objetivo é baixar esse tempo novamente. A grande novidade nesta edição é que o percurso inclui o mercado público, um símbolo de Porto Alegre que foi afetado pelas enchentes. Os atletas vão passar por dentro deste local icônico. Serão 4.800 corredores que ao final da prova receberão uma medalha especial. No mesmo local da entrega dos kits, ocorre uma feira com diversos produtos ligados ao esporte. Na quarta, na quinta e na sexta-feira, a feira da maratona, que tem diversos expositores aqui, ela funciona das 11 da manhã às 20 horas. E no sábado, ela funciona das 11 da manhã às 19 horas. E aqui, o atleta que está inscrito, ele vem pegar o seu número de peito com o seu chip, que faz toda a sua cronometragem da prova, e também o kit, que vem a camiseta e mais alguns brindes dos nossos patrocinadores. O percurso tem início na Orla do Guaíba, em frente ao Barra Shopping. A meia-maratona começa às 7 horas da manhã do sábado. E a maratona, no mesmo horário, porém no domingo. A corrida representa para mim um momento meu, comigo mesma. É um momento de vencer a mim mesma, conseguir fazer os treinos, me sentir feliz fazendo uma coisa que me traz muita satisfação. Então, representa felicidade. Acho que a corrida hoje é felicidade. Obrigado. Obrigado.